O que é que espera do novo Ministro da Saúde? Que perfil acha que tem que ter nesta, numa altura destas? Que conheça os problemas, que seja uma pessoa que tenha poder político junto do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro das Finanças, que seja uma pessoa sensata, seja uma pessoa que crie pontos, e este governo vai precisar muito, não só junto da sociedade, que está muito agastada, há muito descontentamento, houve muita insensibilidade em perceber que a sociedade civil tem muitas questões que não estão a ser respondidas de uma forma correta. Há muita insatisfação, há muita incompreensão. Terá de ser alguém que depois tenha capacidade de decisão e que se rodeie de uma equipa que, de alguma maneira, o possa ajudar nesta tarefa ciclópica que é tentar recuperar o Serviço Nacional de Saúde. Não vai ser fácil. Da nossa parte, repito, total disponibilidade como temos, nós somos um sindicato de acordos, como temos revelado nos últimos anos, claro que em situações de denúncia, também é a nossa obrigação fazê-lo, e portanto esperar que seja alguém que, junto do Primeiro-Ministro e junto dos Ministros das Finanças, explique que investir no Serviço Nacional de Saúde hoje não é uma despesa, mas sim um investimento, poupar-se-á no futuro. Na minha longa experiência no Serviço Nacional de Saúde e na vida, fazer com que, passar uma esponja em relação a situações que existem, dizendo que o que está atrás está tudo mal, no meu ponto de vista, e que é preciso fazer tudo novo, no meu ponto de vista, nesta fase, dada a situação de emergência que vivemos, irá causar mais adiamentos, mais perturbação, e por isso espero, sinceramente, que o repensar seja mesmo o repensar. Estamos aqui, de facto, politicamente, doutor Montenegro, numa situação muito complexa, porque, de facto, havendo uma situação em que, objetivamente, não era a solução ideal, a questão das ULS, estamos em pleno processo, estamos o processamento dos vencimentos, o processamento das compras, toda aquela logística, mas naturalmente que aí terá de ser o governo a decidir, enfim, nós, naquilo, se nos formos chamados a colaborar e a contribuir, estaremos totalmente disponíveis para que a nossa experiência do terreno, nós, dirigentes sindicais do Sindicato de Independentes Médicos, todos nós trabalhamos no Serviço Nacional de Saúde, para, justamente, alertar para que situações repentistas de terra queimada, de dizer que tudo está péssimo, não é bom para o sistema. Legenda Adriana Zanotto